Desde o início dos protestos na Bielorrússia, na Polónia tem-se multiplicado atos de solidariedade para com os vizinhos. Stefano Socha e a mulher fizeram vários quilómetros para participar numa manifestação de apoio aos bielorrussos, organizada por motociclistas. Desta vez o protesto fez-se junto da fronteira que divide os dois países. Socha diz que toda a Polónia e também a Europa estão ao lado da população. Há alguns dias, Alexander Lukashenko anunciou que iria fechar as fronteiras com a Lituânia e a Polónia e que iria colocar o exército a vigiá-las. Ana Cominches conta que saiu da Bielorrússia por causa do governo de Lukashenko, pois diz que era impossível ter uma vida pacífica. A Bielorrússia não acredita no encerramento da fronteira, pois isso seria outro disparate político que o governo iria introduzir. Anton Bic é bielorrusso e vive na Polónia. O homem afirma que, com o presidente Lukashenko, estamos a morrer como seres humanos, como nação. É muito mau. É uma pena que tudo ocorra desta maneira, que as pessoas sejam espancadas. Não está certo. As autoridades não devem agir desta forma. O polaco Stefano Socha sublinha que ninguém pode ficar indiferente e que é necessário mostrar sempre quando as coisas correm mal. Em voz alta é preciso estar com as pessoas. O governo polaco condenou as palavras de Alexander Lukashenko. O subsecretário de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Polónia, Pavel Jablonski, referiu que consideram que são um instrumento numa guerra psicológica que está a travar, sobretudo contra o próprio povo. Ele tem feito isso desde o início, desde as eleições fraudulentas. Por enquanto, a fronteira funciona normalmente, mas os protestos contra Lukashenko não parecem cessar tão cedo.